Lezão, qual foi o time mais especial que você jogou na sua vida? Especial é todos, né cara? Não, assim, a sua história é fantástica. Desde o Guarani, que é a minha base, onde eu devo tudo, né, esse clube maravilhoso. Todos que eu passei foram importantes na minha vida, lógico que uns foram mais do que os outros. Mas assim, os lugares que você foi feliz, poxa, por exemplo, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians. Você foi feliz em muitos lugares. Vasco, Botafogo, Flamengo. Então foram clubes, assim, que marcaram muito a minha carreira, né? Lógico que, por exemplo, um, você tem uma identificação maior, como eu tenho com o Corinthians. Sim. Porque eu joguei mais tempo, fui mais tempo ídolo. No Corinthians foi onde eu fui, assim, o auge da minha carreira, que eu fui o Luizão que o mundo... Dessa referência. Que as pessoas iam ver eu jogar. Sim, com certeza. No São Paulo, no Vasco também foi assim. Mas no Corinthians acho que foi o auge, assim, da minha carreira, sabe? Um momento sendo o capitão da equipe, sabe? As pessoas me encontrando na rua, batendo o peito da minha comemoração. O presidente do clube fazendo isso. Então, é... Mas, poxa, foram momentos maravilhosos, assim. Por exemplo, no Palmeiras, por meu começo de carreira, você chegar num grande clube como o Palmeiras... Putz! Se você chega e volta pra trás, cara, é mais difícil você voltar, pisar pra frente de novo. É daí pra cima, né? É, se você voltar pra trás, tá danado. Então, foi um clube que abriu as portas, né? Um clube de jogadores fantásticos. O São Paulo, meu final de carreira, torcida maravilhosa. Campeão também. O Vasco. Qual é o time mais top, assim, que você falou assim, não, esse time aqui, esquece? Não, o Palmeiras de 94. A seleção da tua vida. O Palmeiras de 96. Um ataque de 100 gols. O Corinthians de 99, 2001. Eu ia pedir pra você comparar qual desses dois é. Porque esse time do Corinthians, do final dos anos 90, e esse do Palmeiras também, do meio, foi embaçado. É que o Palmeiras jogou há pouco tempo, né? Seis meses, né? Demorou sete meses, né? Mas, assim, mas é porque era, sei lá, intrusou muito rápido, sabe? Aí também? Era fantástico. O Vasco de 98, meu, era um time maravilhoso. O banco de reserva que a gente tinha. É um time fantástico. O Guarani de 94 era muito bom. Se fosse tempo de pontos corridos, a gente ia ganhar o campeonato. Porque era muito fera. É, o nosso time, a gente batia nos caras da dentro, na casa deles, né? A gente quase não perdeu. É, talvez o último grande time do Vasco, assim, tenha sido o seu, né? Se for pegar pra ver. Teve aquela Copa do Brasil que eles ganharam depois, 2011? Não, a Copa Sul-Americana. É, ganharam uma Sul-Americana, ganharam 11 a Copa do Brasil, né? Mas o time que você jogou do Vasco era outra parada, né? Não, o time nosso marcou a história, né? O título mais importante da história do clube, né? Foi a gente que ganhou, né? Gostou desse corte? Então comenta aqui embaixo e se inscreve no canal.